O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola, o reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo, cinco delas eram imprevidentes e as outras cincos eram previdentes, as imprevidentes pegaram as suas lâmpadas mas não levaram o óleo consigo, as previdentes porém levaram as vasilhas com óleo junto com as lâmpadas, o noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós, é melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-me a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço, portanto, ficai vigiando, pois não sabei qual o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, Deus está falando ao nosso coração para que nós nos preparemos às realidades divinas. As duas leituras da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses nos convida a buscar a santidade, viver na santidade, evitando as impurezas e evitar de prejudicar o irmão. E Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, nos apresenta esta parábola sobre o reino dos céus. O reino que é preparado para todos nós, mas para que isto aconteça, é necessário que sejamos homens e mulheres previdentes, preparados para este encontro. Esta palavra de Deus é tão importante que sem ela não podemos caminhar na luz que é Jesus Cristo. Lembrando aqui que no dia do nosso batismo, recebemos a luz e a recomendação foi aquela de guardar a luz acesa. E o Evangelho de hoje nos diz que são dez pessoas que saíram ao encontro do noivo e cinco previdentes levaram as lâmpadas com óleo e cinco imprevidentes levaram as lâmpadas apenas, sem óleo. Esta parábola que Jesus está usando pode ser entendida também como nossa própria vida, como igreja de Deus, onde nós encontramos pessoas previdentes e pessoas imprevidentes. A lâmpada para permanecer acesa é preciso o óleo, assim como nós observamos. Sem óleo não pode acender a lâmpada. E a nossa vida, para permanecer sempre ligada a Jesus, a Deus, o que precisa? Precisa que nós permaneçamos despertados. Precisa que nós nos alimentemos esse óleo espiritual. A oração, os sacramentos, a prática da caridade, as virtudes, evitando as impurezas, como nos disse São Paulo. E acontece que, às vezes, a negligência nos leva a relativizar a importância deste óleo espiritual e nós caímos no desânimo. Deus quer que nós sejamos vigilantes. Este é o ensinamento da parábola de hoje. Sejamos vigilantes, porque não sabemos nem o dia nem a hora. Portanto, a cada momento, a nossa lâmpada deve permanecer acesa. A cada momento, nós devemos guardar o óleo. Nada de distração na vivência da fé. Porque a distração vai nos afastar, pouco a pouco, do ideal. E não podemos esperar para amanhã fazer aquilo que nós deveríamos fazer hoje. Porque não somos donos, não somos donas do tempo. Quando o grito do noivo chegando foi ouvido, aquelas imprevidentes começaram a correr para cá, para acolá, pedindo óleo. Mas era tarde demais. Assim acontece conosco também. Quando esse grito, pode ser o grito de Jesus, que nos chama para aquele momento do encontro. Pode ser o grito da vida, que nos apresenta desafios. Quando esse grito aparece, quando não estamos preparados, aí o desespero bate ao coração. E agora como fica? Como vou lidar com essa doença? Como vou lidar com esse problema? Como vou lidar com tal dificuldade que estou enfrentando nesse exato momento? E se não tiver o olho da fé, o olho da fidelidade, o olho da oração, o olho do amor, aí nós ficamos em dificuldade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, nós somos convidados também a fazer uma introspecção sobre a nossa própria vida. E olhar se nós estamos no bom caminho, se nós estamos preparados para realizar esse encontro com Jesus. A parábola está colocada no contexto de um casamento, uma festa de casamento. E São Paulo, na primeira leitura, fala do casamento. Ele diz, Trata com respeito, tratar com respeito, tratar com amor, tratar com santidade a sua esposa. O seu esposo. Nada de desprezo, nada de grosseria. Quando faltar o olho do amor no casamento, aí nascem esses antivalores que devemos combater. Quando o casal se lança nesse mar do mundo, nas redes sociais, para buscar o que não presta, aí começa a introduzir dentro do lar, dentro do casamento, esse maltrato, Essa falta de respeito, cada um trata o seu parceiro conjugal com respeito. Irmãos e irmãs, nesta manhã, a palavra de Deus não pode nos deixar acomodados. Devemos despertar-nos e viver na vigilância. Não deixar que o mundo tome conta de nós, mas nós devemos dar o sentido à nossa vida neste mundo, Vivendo como homens e mulheres previdentes e evitando que as surpresas, os imprevistos, Nos afastem ou nos tirem o nosso foco, que é de viver como filhos e filhas da luz. Vamos pedir a Deus, nesta manhã, que Ele nos fortaleça, que aquela luz que recebemos no dia do nosso batismo, Esta luz continue acesa, para que nós possamos seguir os caminhos que nos conduzam a Jesus Cristo, Que é a verdadeira luz que ilumina o mundo e que ilumina as nossas vidas. E que a Virgem de Nazaré interceda por nós, para que sejamos cristãos e cristãs comprometidos com os valores do reino dos céus. Seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos.